Legal, estamos de volta com o Antenados na Geral. Eu gosto quando eu venho pilotar um Antenados aqui, com todo respeito ao André, que é um cara que gosta de boa música, mas a galera bota boa música no BG. Aumenta o som aí do Fred Hammond aí, por favor. Legal. Estamos com mais um Antenados na Geral para o último bloco. Hoje, sexta-feira, Antenados, perguntas e respostas com esses homens maravilhosos, homens de Deus aqui, acrescentando o conteúdo do nosso programa. Tem a participação aqui, a produção estava me explicando aqui, o lance do CQC foi uma coisa interessante, que a gente estava falando de mídia, que o CQC fez uma enquete em relação à família, o Estatuto da Família, em relação à relação hétero, em relação homossexual, e aí deu a favor dos héteros e tal, e aí a gente estava, o André, semana passada, fez uma brincadeira usando os óculos escuros aí da galera do CQC. Prefixo 91, final de telefone 4836, uma participação. Boa tarde a todos e a paz do Senhor. Jesus, quero pedir oração por uma porta de emprego e pelo meu casamento e toda a minha família. Meu nome é Ana Mélia, de Manaus, Amazonas. Ana Mélia, que Deus te abençoe, que Deus abra a porta de emprego para a tua vida. Mais uma participação aqui, prefixo 21, final de telefone 4320. Olá, boa tarde, muito bom conversar com vocês. Assisto vários programas, mas em destaque, gosto muito do Cabeça para Cima e do Antenados, entre outros. Faltou aqui o Galeria Clip. Boa música tem lugar certo. É aqui, na sequência você vai me encontrar aí com um bom bate-papo, né? Sexta-feira é dia de sexta fora. O quadro do nosso programa que tem entrevista. A oração sempre tem que exaltar e reconhecer a vontade do Pai. Hoje exigir e cobrar promessas que Deus fez. Já leu essa, né? Já foi. Ok. Tem mais uma aqui. Olá, queridos. Amo Antenados, moro em Manaus, mas amo o seu programa. Assisto sempre que posso. Amém. Deus abençoe. Deve ser o Galeria Clip. Quero acreditar que deve ser. Amém. Antenados na geral, amo esse programa. Entrevista com o missionário Vaguinho. Muito bom. Deus abençoe. Sempre vocês têm aprendido muito. Legal. A gente pode pegar um gancho. Tem uma outra aqui, elogiando o programa do Vaguinho. Uma pena que eu não pude estar. Tem outra aqui, ó. Antenados. Top hoje com o Vaguinho. Essa questão de pessoas que tiveram uma carreira de um estrelato muito grande no meio secular, que fazem parte do nosso meio, que às vezes há uma cobrança muito grande. O Vaguinho é um cara que já começa a ter uma história no nosso meio em relação a um testemunho de vida, uma conduta de carreira. Mas eu queria a opinião de vocês em relação a isso. Pessoas que às vezes se sustentam muito tempo por testemunhos e tal. Eu, ultimamente, quando tenho pregado, tenho que falar sobre isso. Eu não fui ex-nada, né? Eu conheço Hermes desde criança, desde adolescente. Eu sou da igreja, eu sou quarta geração de evangélicos. Me sinto muito honrado de não ter nenhuma história para contar lá de fora e tal. Mas no nosso meio, às vezes, há uma hipervalorização dos testemunhos, né? Uma hipervalorização acerca de pessoas que tiveram uma conduta no mundo antes de se converterem, né? Eu queria a opinião de vocês sobre isso, assim, como lidar com isso e como a igreja deve olhar as pessoas que chegam, né? A culpa é nossa, né? Para começar, a culpa é nossa. Muitas das vezes, o pastor, no ímpeto, no desejo de ver uma igreja lotada, fazer uma programação, é mau, fresco. A pessoa sai do mundo, sai da vida que era, outrora, antes de Cristo, e aí já quer lotar a igreja, ir para dar testemunho. De forma imediata, surge até um efeito, né? Mas ao longo do tempo que vai ser testificado aquele testemunho que aquela pessoa falou. Isso eu digo, visto alguns que eu já passei, já assisti, já ouvi, e hoje não é nada daquilo que falou, né? Hoje voltou para lá, então, quer dizer, aquele testemunho de imediato, aquelas almas que acertaram Jesus há 20 anos atrás, pode até hoje estar na casa do Senhor, amém? Mas não permaneceu. Então, nós temos que ter um equilíbrio nessa valorização. Nós precisamos ter esse equilíbrio, senão não é louvável. Mas é interessante, né? O Vaguinho, por exemplo, que foi aqui citado, é uma pessoa que... Estabeleceu. Estabeleceu há muitos anos, é até um amigo em particular, e realmente, assim, ele tem uma história de vida, né? Que os anos vêm mostrando que realmente, assim, ele viveu realmente uma conversão genuína, né? Tem uma vida familiar estabilizada, né? Tem um ministério na parte da música, né? Onde tem abençoado muitas vidas através do seu trabalho. Então, o tempo, né? Conforme disse Gamaliel, né? O tempo é uma... Sabe o Gamaliel disse ali num período de perseguição e... O tempo mostra, sabe? Aquelas pessoas que realmente... Se for de Deus, continuam. Não é verdade? Continuam fazendo um trabalho sério e, mais do que isso, até do que um ministério de influenciar pessoas, que ele tem um trabalho bonito, realmente ele desfruta dessa graça maravilhosa, né? E a gente vê isso na vida dele, a gente compara como era a vida dele antes e hoje, né? Então, tem sido, assim, uma benção. Interessante, na entrevista, eu participei, que ele disse que assim que ele veio para a igreja, ele não quis dar sequência à carreira dentro da igreja e ele foi vender queijo. Depois é que ele caiu em si e disse, peraí, Deus me deu um dom, por que eu não posso usar esse dom para a glória dele? Aí retomou a carreira, mas num contexto evangélico. Houve um boom, principalmente nos anos 2000, de artistas que se convertiam e que se lançavam como cantores ou artistas gospel. Parece que hoje está havendo um contra-fluxo. Tem artistas do meio gospel, já consagrados, e que estão tentando uma carreira lá fora. Quem começou com isso foi, inclusive, o pessoal do catedral, que sofreu pra caramba por conta disso. Assim, eu tenho o seguinte para dizer, sinceramente, eu acho que se um cantor, um artista de fora se converte, ele não deve abandonar a carreira secular dele. Eu acho que é uma grande oportunidade que ele tem de dar testemunho do amor de Deus dentro daquele contexto. Jesus disse que nós seríamos luz no mundo. Eu acho que a igreja não precisa de luz. Quem precisa de luz é lá fora. Agora, desculpe interromper, Hermes, é porque esse assunto eu gosto muito, é um assunto que tem muito a ver com o que eu faço. Eu entendo, eu conheço a sua opinião, você provavelmente conheça a minha também. Eu concordo nesse aspecto. Mas, às vezes, tem uma questão de estilo. O Vaguinho, por exemplo, ele trabalhava num meio que não tem um estilo que tem um conteúdo que seja bacana, entendeu? Então, tem uma mudança ali. Eu entendo o que você fala, por exemplo, do Vaguinho, por exemplo, ter uma carreira secular, teria uma objetividade de evangelização talvez muito maior do que o que ele faça. Mas a carreira do Vaguinho, eu trabalhei no secular. O Vaguinho tinha uma coisa muito da área de macumbaria, entendeu? De uma área do pagode que tem muito envolvimento com isso. As pessoas não se dão conta disso. Então, talvez ali naquele estilo, talvez não fosse legal ele dar continuidade ali, entendeu? Desde que ele mudasse esse foco. Mas qual estilo não está contaminado? Assim, no rock, romântico, sertanejo, sempre rola droga, sempre rola toda aquela perversividade. Eu tiro por Daniel, tá? Quando Daniel é alavancado pelo rei para ser o mestre dos magos. Veja só, um profeta, um homem de Deus, de origem hebreia, agora sendo alavancado a posição de mestre dos magos. Quer dizer, todos os feiticeiros da Babilônia agora estavam sob ele, sob Daniel. E em momento algum ele diz, não, passo, isso eu não quero. Ele tinha que ser luz ali, tinha que influenciar ali. Eu respeito a sua opinião perfeitamente. Mas eu entendo, por exemplo, o U2. Os caras são cristãos, mas tem lá a banda secular. O Evanescence, a mesma coisa. São cristãos, mas são uma banda secular. Aí eu poderia citar tantos outros. E o D... É, tem uma pancada deles. Então eu creio que é legal, assim, por exemplo, um rapaz dentro da igreja, meu filho é músico. Se ele quiser lançar uma carreira secular, sinceramente, eu vou dar mó força. Vai, filho. E Deus vai ser contigo. A gente tá na retaguarda, orando por você, te dando cobertura espiritual. Mas há que se ter cuidado? Há. Obviamente que há, porque rola tudo que não presta. Não, eu falo nesse sentido, que dependendo do chamado, Hermes, tem uma coisa de quebrar uma conduta de estilo do que se fazia. Mas agora você diz tudo, dependendo do chamado. Dependendo do chamado, entendeu? Dependendo do chamado. Tem gente que, por exemplo, eu conheci um grande músico, que é o... Meu Deus, minha memória tá ficando... O Getro Alves, que ele aqui tinha a banda-fé dos anos 80, e ele foi ser um gerente do setor de teclados e piano da Berkley. Tocou com a Whitney Houston, entendeu? Um cara que tem um testemunho maravilhoso. Mas é um cara que, na conduta que você conhece, ele é um cara que... Ele tem uma representatividade ministerial pra estar no meio que ele tá. Tem gente que, às vezes, não tem esse chamado, entendeu? Então, por exemplo, eu conheci um hold, esses caras carregam um instrumento, e eu tava num evento, numa feira, cara, ele tá fazendo hold pra uma mulher, que o repertório dela é só uma cumbaria, cara. Que é a Rita, não vou nem falar o sobrenome, Rita não sei das quantas. O repertório dela era só uma cumbaria. E o cara de hold, quer dizer, é uma opressão caminhar numa profissão que tenha esse tipo de conduta de estilo musical envolvido com essas coisas, entendeu? Então, eu conheço a opinião, eu tenho uma opinião muito semelhante, mas eu acho que cada caso é um caso, sabe? Cada caso é um caso. Você tem o Nico McBride, que é o baterista do Iron Maiden. O cara tá distribuindo bíblias durante os shows do Iron Maiden, e Iron Maiden sempre foi considerado uma banda satanista, né, por conta de todo aquele teatro envolvendo a figura do Ed e tal, e na verdade não é. Quer dizer, eu acho que tudo depende... Agora, quando você vê uma banda, por exemplo, que eu assisti em casa na televisão, ontem eu tava pregando, eu tava falando sobre isso, pra nova geração. Você vê um Slipknot, já viu as letras do Slipknot? E a garotada toda batendo palma e todo mundo adorando e tal, só falando, ah, eu quero matar não sei o quê, eu quero invadir os tempos, quero fazer... Tem uns negócios pesados. Tem coisa que não dá. Tem uns negócios que... Aí o cara se converte numa banda dessa, vai dar continuidade? Quer dizer, eu hoje, assim, eu tenho um zelo de compreender chamados... É, mas o cara do Megadeth se converteu e continuou lá. Quer dizer, eu acho que depende do chamado, depende do contexto, não dá pra transigir com certas coisas, sabe? Mas eu acho que a cultura, se a cultura chegou a esse grau de putefração em que se encontra, é porque nós não estamos salgando o necessário. Então eu acho que a igreja precisa abraçar a cultura, sim. A igreja precisa estar no teatro, precisa estar na música. Eu não creio que a gente deva constituir uma espécie de gueto gospel. E esse é o meu receio. É a gente criar um gueto. A gente pode ir além desse gueto. Nós temos artistas no meio evangélico que têm sim potencial pra estar fazendo um trabalho lá fora. Mas o problema é que se o cara decide fazer, os primeiros a pedrejar, seremos nós. Nós mesmos. Brás, queria falar? Acaba que realmente assim, Daniel conseguia, estando ali na Babilônia, podia ser chamado de mago. Mas ele teve uma hora que também ele falou, não vou comer esse manjai não. É, então. Ele conseguia manter. Ele conseguia manter. Eu vou manjar que ele falou, não manjar, não vou comer não. Ele conseguia manter a integridade dele. Eu acho que a questão toda é essa. Existem algumas áreas que não tem como. Imagina assim, uma dançarina da noite, sensual, enfim. Aí já. É. Aí a minha profissão é essa. A verdade é que tem áreas que não tem como, né? E ir embora, tá? Se ele for traficante, aí ele também pode, de repente, é meu trabalho, eu não posso sair do trabalho. Exatamente. Ainda bem que a gente está no final, não vou polenizar, mas tem igreja que aceita. Até andou, por exemplo. É. Alguma... Eu já vi até pastor falar que está dando apoio à pessoa pousando nua. Não, porque agora tem as nuas de Cristo, né? É gospel. É mesmo? Então, assim... Mas, ó, o Playboy não vai mais ter nu, sabe disso, né? Não, sabe disso, não. Pois é, decisão da Playboy americana, está aí pelas redes sociais, dizendo que a Playboy é um furo aí para vocês, hein? Não vai ter mais nu, e parece que a Playboy brasileira deve seguir o mesmo caminho. E aí, hein? A gente está caminhando para o final. A gente está caminhando para o final. E eu queria uma palavra final de vocês. A gente falou sobre vários temas, mas sintam-se à vontade, um minutinho, para terminar, para cada um. Eu quero falar sobre a oração do Pai Nosso e todos os amigos aí que estão nos assistindo. Eu tenho, nós temos ela como uma oração modelo, e eu a chamo de uma espinha dorsal que vai dar ramificações a várias vértebras, né? Então, é dali que surge a oração para o emprego, para a esposa, o namorado, o noivo e casar, cura divina, prosperidade, chamado ministerial, enfim, a espinha dorsal. E dali a gente tem todo o conteúdo, a base para qualquer tipo de oração e ser edificado e respondido pelo Senhor. Trinta segundos, Brás. Obrigado pela tua presença sempre. Não, obrigado. Mais uma vez, eu posso aproveitar só para fazer um anúncio aí, um evento que a gente vai ter no final de semana agora, sábado, Pastor Helder Machado. Galera lá de Itágua aí. Pode ir de Campo Grande, Santa Cruz, pode ir também, né? Pode tudo ir para lá. Pastor Helder Machado é de Minas Gerais, é de Juiz de Fora. Ele vai estar ministrando num grande congresso de homens, tá? Que vai acontecer agora sábado e domingo e vai ser uma bênção. Os homens estão animados, rapaz. Os homens estão com um coral lá, musical, e estão trabalhando firme. E esperamos você lá, tá? Primeira Igreja Congregacional de Itaguaí, ali atrás da Prefeitura. Hermes, cinco segundos. Cinco segundos. Muito obrigado por estar aqui. E quando você orar o Pai Nosso, livra-nos do mal. Livra-nos do mal que possamos fazer aos outros também. Obrigado. Amém. Deus abençoe muito. Super valeu e tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais, boas novas, mais, mais, paz de Deus pra mim.